Prefeitura de Santa Rita, no caminho certo, aqui é trabalho. Isso para nós é importante, abastecimento de água tratada, que já temos um índice muito superior à questão do esgotamento sanitário. E agora, Santa Rita, ao ser contemplada com esse recurso para a execução dessas obras, vai poder ter aí a universalização, tanto na questão da água, quanto na questão da coleta e do tratamento de esgoto, que é mais importante. Segundo o presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Deusdete Queiroga, apenas 15% do município possui saneamento e esgotamento sanitário. Mas com as obras, a estimativa é que esse número se eleve a 100%. Isso traz melhoria na saúde, isso traz melhoria para a população de uma maneira geral, isso melhora também a questão do turismo, porque isso é importante. E por um outro lado, nós até temos a valorização da cidade, porque ela vai carregar sempre essa marca de ser uma cidade com a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgoto. Parabéns à Santa Rita. O ministro Gilberto Walk destacou que a cidade foi beneficiada porque apresentou projetos adequados ao governo federal. O que é que Santa Rita acaba sendo beneficiada porque apresentou projetos adequados ao governo federal, ao ministério das cidades. Ao apresentar esses projetos, nós tivemos a oportunidade de selecionar. Então eu quero aqui parabenizar a prefeitura de Santa Rita por ter tido esta atitude de preparar projetos importantes para a sociedade da cidade, porque ele vem beneficiar a todos, não é uma camada da população. Nós temos lá um benefício para toda a cidade nessa questão do saneamento. A assinatura das operações possibilitará o início do processo de licitação para a posterior execução das obras. A previsão é de que o sistema de esgotamento beneficie cerca de 106 mil habitantes do município de Santa Rita. Mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Santa Rita dá um grande passo para o desenvolvimento. Para a assinatura do contrato com o município de Santa Rita, convidamos o prefeito Severino Alves para a nossa filha. O contrato com o município de Santa Rita é para a segunda etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade no valor de R$ 45.300.000, beneficiando mais de 5.000 famílias. Prefeitura de Santa Rita, no caminho certo, aqui é trabalho.